Galera, estamos em mais um episódio da nossa série de Vila Dragon Block C Sim, a série que vocês mais amam aqui no canal e estamos em mais um episódio Bom, vocês falaram que eu tô muito atrás, que eu tô muito fraco e eu realmente tive essa prova Por quê? Porque eu falei com o Khan e com o Inê e tipo assim, o Inê tá com mais de 50 mil de battle power na forma base E o Khan na forma base, galera, ele tá com mais de 35 mil Então eu tô muito fraco E o que eles falam também, galera, é que na forma base dele, eles tão dando, mano, mais de 100k de dano E eu não dou tudo isso de dano, galera, olha aqui, ó, toma, ó, eu dou só 30k E tipo, na forma mais forte, o Khan falou pra mim que ele tá dando 100 mil de dano E o Inê falando que ele tá dando quase 1 milhão de dano Então, galera, eu tô muito mais fraco, porque tipo assim, essa daqui é a minha forma, tá ligado? Olha aqui o meu dano, é só 100 e 75 mil Então, tipo, o meu dano tá muito abaixo dos caras Tá muito, 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 muito abaixo, tá ligado? Bom, o Inê tá dando 1 milhão, o Khan tá dando 600 mil 500 mil faz muita diferença Muita, muita, muita diferença Então o que eu vou tentar fazer hoje? Hoje eu vou tentar ficar o mais forte possível Literalmente o mais forte, galera Pra tentar me igualar aos caras E pra isso eu tenho uma estratégia Primeiramente, mano, pra essa estratégia dar certo Eu tenho que vir aqui e pegar 100 mil Não, 100 mil não, né? 100 de TP Eu preciso de 500 mil de TP Então eu preciso de 100 mil de TP, tá ligado? Por quê? Porque eu vou pra aqui em mente Porque eu tô com uma estratégia, galera Muito, mas muito boa Mas pra isso É, então já é quanto o Frieza Pra isso, galera Eu vou precisar, mano De fazer isso, tá ligado? Bom, eu vou usar a forma mística, galera Porque foi o que eu falei A forma mística, galera Ela não gasta tanto Ki, tá ligado? Conforme a saga God Não, a saga não, né? Mas a forma God A forma God gasta muito, muito, muito Ki A mística não gasta quase nada Tipo, meu Battle Power tá ali em 43 mil, tá ligado? Então, bom, meu Battle Power já subiu até que bastante Então pode até que ser útil Vamos lá, então Lutar contra o Frieza Tá, tem que ver aqui É, então, galera Foi o que eu falei, mano Na forma mística eu consigo derrotar numa boa Vamos ver aqui o meu TP 580 mil Vamos ver se vai dar 524 mil Nice, galera Agora eu vou precisar de quanto de TP, mano? Vou precisar mais ou menos Mano, de muito TP, velho Vou precisar de muito, muito TP, galera Papo Eu vou precisar agora de uns Mano Não, 500 mil não, galera Eu acho que agora eu vou ter que zerar Mano, aqui eu botar, mano Oxi Ah, tô no torneio daqui Ah, quanto do Universo 6 Eu acho que eu vou ter que chegar pelo menos no torneio do poder, galera Pra conseguir fazer alguma coisa, mano 100 mil É, não Eu acho que eu vou ter que passar do torneio do poder Pra ser bem sincera Beleza Quanto aqui de... Tá, eu vou ficar com 200 mil agora O quê? 100 mil? Tá, vou juntar o milhão, galera Eu vou terminar essa saga E vou ver E depois eu vou mostrar a minha... Mano, eu vou mostrar muito, galera Eu vou mostrar demais a minha estratégia pra vocês, galera Calma Carrega, carrega Pera aí, galera Bom, vou tentar Calma aí Ué Eu já tô aqui, velho Por que não tá aparecendo? Aparece aí, por favor, velho Aê, galera Pronto, apareceu Nossa, esse daqui não... Tá, esse daqui... É, esse daqui demorou um pouco mais, galera Esse daqui demorou um pouco mais Tá, poxa Tá, 800 mil Vamos lutar contra o Kaba Que é aquele lá que o Vegeta treinou Vamos ver aqui, tá Enquanto ele não aparece Mano, por enquanto tá bem de boa Vamos arrumar aqui, galera Isso, tá... Tá bem tranquilo até por enquanto Galera, foi o que eu falei, mano Forma Mishica não gasta nada de Ki, galera Não tá gastando nada de Ki, meu, velho Beleza, falou É, agora ele... Nossa, ele é mais fraco, galera Tomou um hit Agora ele vai aparecer como Super Saiyajin, não? É, foi o que eu falei, galera Ele vai aparecer agora como Super Saiyajin Agora vai ficar mais forte É, o meu TP ainda não chegou em 1 milhão Cara, vai ficar bom quando o meu TP chegar a 1 milhão, tá ligado? Meu TP chegando a 1 milhão Ele vai ficar muito, muito bom A minha estratégia é Eu acho que muitos de vocês já decifraram qual é a minha estratégia Na real, vocês vão saber que é, tipo Tá no título, então hoje eu vou pegar o Instinto Superior E é praticamente isso, galera Eu vou tentar, na real, né? Eu não sei Eu vou tentar dominar o Instinto Superior, mano Pera aí, galera Vamos esperar carregar Vai, agora vai, agora vai Aí, nice Aí, Super Saiyajin Nossa, ele tomou um dano também, galera Nossa Ô, sabe o que eu não testei ainda, galera? Meus ataques de Ki, mano Vamos testar meus ataques de Ki Vamos lá Calma É assim Ih Ó, ó lá, ó lá, ó Jikidama Olha aqui, eu tô fazendo a Jikidama Caraca, é a primeira vez que eu tô fazendo a Jikidama Ó Será que ela vai ficar maior que isso? Não, acho que não, galera Vamos lá Oxi Beleza Mano, acho que tem que subir mais, né? Tá, poxa Mano, acho que tem que ficar muito tempo assim, galera Tem que chegar a pelo menos 50% Caraca, será que é muito tempo? Será que é muito tempo? Galera É Ah, não vou tentar não, mano Eu não vou tentar não Vamos ver isso aqui Ah, que normal Ó o Damage subindo Ó o Damage subindo Se liga Ó Ó Ó o Damage subindo Nossa, tá subindo cada vez mais, galera Pera Toma Nossa, joguei Nossa senhora Tá, poxa, meu Que foi literalmente tudo embora, galera Entendi, então Conforme tá carregado, que vai embora Ai, ai, ai Nossa, minha visão bugou, mano Caraca Caraca, minha visão te bugada Agora é que eu tô rito Falou hit Falou hit É, foi embora, mano Não aguentou, galera Não aguentou Quase deu, tropinha Quase clicou Mano Tá, bioma plans Já tô em plans, galera Já tô em plans Isso daqui é plans Isso daqui é plans Isso é plans, Minecraft Pô, Minecraft Pô, Minecraft Você não sabe o que é plans Ah, tá Nex Beleza Ah Agora vou ter que lutar Vamos Nossa, tô achando muito Muito tranquilo Sendo bem sincero mesmo Tá Tranquilaço Galera E sendo bem sério Eu acho que eu desisti De fazer time, mano Eu tô pensando em desistir De fazer time Muitas pessoas comentaram Pra eu fazer time com o Drank Eu não sei, galera Eu acho que eu vou querer Ganhar isso daqui sozinho, mano Mas se bem que lutar Contra uma fusão, galera Vai ser embaçado, né, mano Porque vocês comentaram Que o Inet Tá de fusão Cobrando E eles que levaram O servidor inteiro Ontem E etc Lutar contra uma fusão, galera Vai ser realmente Muito complicado, mano Eu acho que vai ser Literalmente a coisa Mais complicada do mundo Vai ser lutar contra a fusão Porém, pode ser Que talvez sozinho consiga, né, galera Vamos ver Tornado do poder Bom, já tô em plans, galera Mano, na real Vamos dar upgrade aqui em tudo Vamos dar upgrade aqui em tudo, galera Vamos lá Ah, três, mano O quê? Tá no máximo Tá no máximo, galera Bom Agora é hora de testar, então Agora é hora de testar Vem aqui Ultra extinto Não, não, não Ultra extinto off Tá, galera Vou ensinar Caio Ken Tá Meu Caio Ken aqui tem quanto Vou pro Caio Ken Vou pro Caio Ken Vamos lá Vou pro Caio Ken Tá, tá no set, galera Beleza Tem que ativar o Caio Ken Ué É, ativei o Caio Ken Duas vezes Três vezes Vamos, vamos Dez vezes Vinte vezes Vamos ver se eu vou ativar o cinquenta Cinquenta vezes É, só o cem que não Beleza Cem vezes Tá, agora é ficar pulando Fica pulando e batendo Fica pulando e batendo Aí por que, galera? Ficar pulando e batendo Porque fazendo isso Eu vou perder minha vida Vocês estão vendo que minha vida ali Tá no nove mil Eu vou ter que ficar com menos De mil de vida, galera Menos de mil de vida Aí eu ativo o instinto superior É assim que ativo o instinto superior, galera Beleza? Vamos ficar carregando aqui Vai, carrega, carrega, carrega Pelo menos É, fica assim, galera Aí Assim eu acho que eu vou cair Aí, galera Assim eu vou perder vida, mano Assim eu vou perder muita vida, velho Vai ser só esperar agora, mano Caraca, mano Assim eu vou perder muita vida, galera GG, mano Que GG, que GG Vamos lá, então Tem que ficar com menos de mil de vida agora Aí, galera Três mil Só tomar cuidado pra eu não morrer Quanto eu tô perdendo por vez? Vamos só tomar cuidado pra eu não morrer Vai Cai pra dois mil, por favor Dois mil Beleza Vai cair pra mil Vamos cair pra mil Tomar cuidado Vai Cai mais uma vez Não, subiu Dois mil, dois mil Tá, dois mil, dois mil Tá subindo, tá subindo Beleza? A desativa caiu quem? Ativa o instinto superior E agora? Vamos ver Ai, não Eu tô no meu Ki Tá Agora, 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 agora Agora segura, galera Agora segura Agora tem que segurar o G Vamos lá Boa O instinto superior Tá subindo mais, tá subindo mais Tô subindo mais Vamos Isso Nossa, galera Será que eu vou conseguir chegar na última forma, mano? Do instinto Quarenta Meu Deus, mano Meu Battle Power, trinta mil Ai Nossa, mano Calma Vamos ver O instinto superior O instinto superior Tem mais Beleza Vamos Nossa Galera, tô quase chegando Tô quase chegando Tô quase chegando Mano, se eu dominar o instinto superior Vai ser muito GG de lutar, galera Mano, vai ser muito GG de lutar Deixa eu ver Tá, galera Tá quase Tá quase no máximo Tá quase no máximo Tá quase no máximo Nossa Ah Eu não consegui Ah Eu não consegui Agora eu vou ficar com dor no corpo, galera Galera Nossa Deixa eu ver se eu tô lento Deixa eu ver se eu tô lento, galera Nossa, eu tô lento Vamos ver se eu consigo virar a God Tá Essa aqui vai ser a God Mano, eu não vou conseguir virar o God Nossa, deixa o Ultras Cheat off Gigante Full vida não Aí, God Vamos ver se essa aqui vai ser o God Aê Consegui virar o God Tá, noventa mil É, mas Não ainda tô Tô com esse negócio Caraca, é sério Eu vou ter que esperar então Dezenove minutos, galera Que bosta, mano Esperar dezenove minutos, véi Meu Deus do céu, mano Bom, galera Minha dor passou, né Mas tem um problema Porque Olha isso aqui Tá todo mundo aqui no servidor, mano Espero que esses caras não venham Tipo, me matar Ele tá com Mano Um pouco de vida Eita O Enezinho aqui, véi Será que o Enezinho quer comigo, mano? Mano O Enezinho, por favor Não faça nada comigo Vou dar carne pra ele Ah, ele foi embora Amém Ele tem quantos de vida? 13 mil Ele tem 13 mil de vida Tá Vamos ver aqui Tá, tô na forma God, galera Vamos tirar isso Agora, beleza Vamos ativar aqui a forma God Só pra ver Quantos de vida eu tenho Mano Na minha forma God Eu tenho 14 mil de vida, véi Ah, a vida não só É, a vida não aumenta, né Meu Deus Eu sou um animal mesmo, né Rapaziada Tá bom, galera Vou tentar usar o Extinto Superior de novo, véi Vou tentar usar o Extinto Superior de novo Vamos lá, então Vou tentar usar o Extinto Superior de novo Vai Beleza Caiu quem? Mais uma vez 3 Tá, só que agora eu vou ficar com menos vidas, galera 20 Vamos lá 50 Vamos ver 100 100 Nice Vamos ver aqui meus status Nossa, meus status subiu bastante, galera Não tá esperando Nossa senhora, o Kaioken é muito rápido Nossa, o Kaioken Mano, galera, o Kaioken é muito apelão O Kaioken é muito apelão É muito, muito, muito apelão Muito apelão, muito apelão Tá, mano, eu vou ficar com menos de vida Acho que quando eu tiver, tipo, com 100 centos, assim, de vida Eu desativo o Kaioken, tá ligado? Aí eu vou tentar ativar o meu Extinto Superior O triste, mano, é os 20 minutos que eu vou ficar, galera Eu não sei se é toda vez que eu usar o Extinto Superior Eu vou ficar, tipo, 20 minutos com... Tipo, bem zoado, tá ligado? Bom, se for isso, eu vou ficar muito magoado, galera Muito, 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 muito magoado mesmo, tá ligado? Bom, e eu vou ficar mais magoado ainda se for 20 minutos da vida real Aí eu vou ficar mais triste Se for 20 minutos do Minecraft, é de boa, mano Agora 20 minutos da vida real, galera Putz, mano, é triste, galera É muito triste, velho Vamos ver Tá Tá, 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 tá Boa Galera Tá, tira o Kaioken Vem aqui E o outro Extinto Vamos lá Vai, 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 vai Ai Tá, vamos lá, vamos, vamos, vamos Eu tenho que estar 40% de... Eu tenho que estar 40% pelo menos de aqui Vamos deixar no... Aí Vai Vamos, vamos, galera Vamos Espero que venha o Extinto Superior Beleza Ah, mano, se for desse jeito de novo, galera Eu vou desistir, tá ligado Tem que aparecer... Mano Deixa eu ver se apareceu no chat Tem que aparecer no chat Esse é o Extinto Superior Eu tô com o Extinto Superior Eu tô com o Extinto Superior Galera, apareceu no chat Quando aparece no chat Esse é o Extinto Superior É porque eu tô com o Extinto Superior Mano 90 mil Mil Ah, sério Perdi o Extinto, galera Acho que eu não posso ficar com a vida toda cheia, mano Putz, eu fiquei com 90 mil Só que agora... Galera, agora eu vou fazer um teste, mano Vou fazer um teste Se pá O Extinto Superior não compensa tanto quanto isso daqui, ó Se liga Calma Beleza Dois Ó, três Beleza Vamos, vamos pá Acho que não compensa tanto, mano Ali eu fiquei com 90 e poucos mil de Battle Power 50 Beleza Tá, 100 Agora, galera Eu venho aqui Desativo E ativo assim, ó Calma Aí o God Só pra conferir se é o God mesmo? Tá, é o God Tá Pronto Galera Vamos ver Mano Meu Battle Power tá 200 mil Meu Battle Power tá 200 mil Cara, eu preciso ver o meu dano Eu preciso ver urgentemente o meu dano Calma Tá, eu preciso ver o meu dano a todo instante, galera Vamos ver Tem alguém aqui, tem alguém aqui Não, não, não pensou, né Mas vamos ver Vamos ver o meu dano O quê? 500 mil de dano 500 mil de dano Mano, tá o Inei aqui, véi Espero que o Inei venha pra cima de mim, mano Cara, eu tenho medo do Inei, mano Cara, seria ótimo eu me vingar do Inei, véi Mas eu acho que eu não tenho vida, mano Será? Tearfish Beleza, deixa um Ó o Inezinho aqui Ele vai vir pra cima de mim? Eu não sei se ele vai vir pra cima de mim, não, véi Mano Espero que não Tá Ele tá olhando, eu tô olhando pra ele Tá, não tá vindo, não Tá dando quanto de dano? 140 mil Quem é? É o Inei ou é o Khan? Ah, é o Khan Só dou dar um pão pra ele Não, é o Khan Tá aí, Khan Pô, é o Inei, mano Se fosse o Inei, galera Eu juro que eu Acho que ele iria pra cima, mano Como não é o Inei, né É o Khan O Khan não fez mal nenhum pra mim, tá ligado, galera? Mano Tá, o Khan tá lá É Mano, porque o Inei da última vez, galera Vocês viram, né, mano Oh, eu tô na saga Goku Black Galera, eu tô na saga Goku Black Mano, depois eu vou tentar mais uma vez usar o Shin do Superior, galera Cadê o Goku Black? Ah, mano, é sério que ele vai ficar invisível pra mim, véi Ah, apareceu Beleza, falou, Goku Black Quase deu, né Quase deu, Goku Black Tá, o Khan tá ali, véi Mano, sendo bem sincero Eu tô com um pouco de medo do Khan ficar ali, mano Não sei o que esse doido vai fazer comigo Dois milhões Dois milhões, tá Depois eu vou juntar Beleza, next Kills a massa Vamos lá Cara, eu tenho um pouco de medo ver o Khan ali, véi Mano, seria uma ótima eu me vingar do Inei, né, mano Seria ótimo, né, véi Ah Não sei, mano Não sei, não sei, não sei Seria legal, mas Bom, não sei Opa É isso, galera Vamos pegar aqui e Vamos completar aqui uma outra história Ah, mano Se todos os bichos ficarem pra mim invisíveis Putz, eu vou ter que sair e entrar no celular, galera É, eu vou ter que sair e entrar, mano É, eu vou ter que sair e entrar, galera Eu vou ter que sair e entrar É, senão, é Eu vou ter que sair e entrar, véi Vamos ver se agora ele aparece pra mim, galera Bom, não sei, mas espero que ele apareça, né, mano Porque, véi Senão, galera, complica, mano Vamos lá Ah, aparece Nossa, hit kill, véi Hit kill nesse otário, mano Beleza Aqui o Goku Black Mais uma vez o Goku Black, mano Putz, agora acho que vai ser o Rosé, né, mano Agora vai ser o Goku Black e o Rosé, né, galera É, véi Ah, mas o Goku Black não clica, mano Não clica com o senhor Piccolo da Maiô Eu sou o Piccolo da Maiô O Goku Black não clica com o Piccolozinho Beleza, véi E toma Falou, Goku Black Já falei que você não clica, mano Tá, eu quero juntar 3 Ô, meu Deus Eu quero juntar 3 milhões, galera E vou dar upgrade Mano, eu quero deixar Tá, beleza Fica isso Fica lá, fica lá Eu quero, eu quero deixar o meu dano, galera Muito alto, mano Eu quero deixar o meu dano muito alto, véi Eu quero, tipo, dar um 100 mil na mão, mano 100 mil Tá ligado? Não, na mão não Na forma base, mano Eu quero dar um 100 mil na forma base, véi Deixa eu ver Poupar Opa Nossa, o Kã foi de vala, véi Beleza Pera, se o Kã foi de vala Bom Se o Kã foi de vala Tá, o Ender tá por aí Se o Kã foi de vala É porque o Ender tá por aí É bom ativar meu Kaioken É bom ativar meu Kaioken, galera Beleza, Kaioken ativado Agora, galera, eu ativo minha forma God Beleza Nice E vamos ficar desse jeito aqui que eu tô, galera Vamos ficar desse jeito que eu tô Tá ligado? Porque, mano Se o Kã foi de vala, galera O Kã foi de vala, né Foi pro Ender ainda É, véi Mano, se bem que minha vingança Seria muito massa, véi Bom Mas eu tenho que tomar cuidado Ah, minha base Minha base, galera Bonitinha, mano Tá, ela não foi destruída Amém, né? Amém, né? Amém que não foi destruída Eu jurava que alguém ia destruir minha base Sendo bem sincero Bom Sendo bem sincero Também tô com um pouco de medo, véi É bom eu ficar um pouco ligeiro, galera Eu tô com um pouco de medo, mano Beleza, falou Goku Black Mano, eu já levei o Goku Black Pra levar o Ender Black Também seria muito bom Beleza Deixa eu ver Tá Calma aí Dois milhões e pouquinho Tem que tomar cuidado, galera Mano, eu tenho que ficar muito atento Tá ligado? Eu tenho que ficar muito, muito, muito atento Tipo Muito atento, véi Muito atento mesmo Cara, mas eu acho que o Ender não vai fazer nada Sendo bem sincero, mano Eu acho que o Ender não vai fazer nada Galera, eu queria colocar minha forma base Só que eu acho que eu, tipo Vou na sala do templo Vou numa safe zone Pra colocar a forma base Deixa eu ver aqui Next É... Bom Eu tô nessa dimensão, né? Que é o mundo, galera Tem que tá aqui no mundo Tô aqui no mundo Acho que agora eu vou lutar contra aquela fusão lá Insana do... Beleza Cara Então Quem tá ali? Bom Eu não sei quem é, não Quem é? Ah, é o Khan Ah, safe Bom Oxi Cara, que... Que maluco otário Nossa Vou muito matar ele Beleza Tá Tá Deixa eu matar esse cara Beleza Nice Bobão Caiu Bobão Caiu Bobão Nossa Toma Nossa Que otário, mano Fizinho pra cima de trouxa Nossa Que... Nossa Que moleque bobo, mano Que moleque bobo, galera Morreu de otário Aí Eu ia ajudar ele Pior que eu ia ajudar ele, galera Falei Bom, ele acabou de divala pro Inê Vamos ajudar ele Vai nessa de ajudar os outros, viu? Vai nessa Vai nessa, Giovanni Você sempre se lasca tentando ajudar os outros Bem que vocês comentam, galera Não ajuda não, Crazy Não ajuda não, Crazy Não vou ajudar mais não, mano Cara Eu ia ajudar ele numa... Mano, eu ia ajudar ele numa boa, velho Eu ia ajudar ele numa boa Tipo, eu ia ajudar na boa vontade mesmo Tipo, parar E ajudar esse cara, mano Mas... Você viu, mano? Nossa, mano Troco de nada Veio pra cima de mim Eu ia dropar carne Ele achou que ele ia me derrotar, velho Nossa, mano Meteu o louco Meteu o louco Não O Khan meteu o louco, galera O maluco bobo, mano Nossa, ele meteu o louco total, galera Ele meteu o louco total, mano Ele meteu o louco total, mano Nossa A fusão, velho Foi safe Cara, mas eu não sabia que eu tava mais forte do que o Khan, velho Mano, eu juro Eu não sabia, galera Eu não esperava que eu ia estar mais forte do que o Khan, velho Eu não esperava... Ah, foi Foi de vala Agora vai ter o Fenhão, né? Vai ter o Fenhão? É, vai ter o Fenhão Peraí Eu já vou lá pro Torneio do Poder, velho Calma Vai ter o Fenhão Tá, tem que ficar ligeiro, galera Acho que agora vai ser do Torneio do Poder, né? Vamos lá Eu agora acho que sim É o Torneio do Poder, galera O quê? É o Torneio do Poder, não? Ah, não É quando o Goku contrata o Hit Nossa Miserável tirou vida, hein? Miserável tirou vida, hein? Vamos lá, Protect Ah, agora sim, galera Agora Eu cheguei Torneio do Poder, galera Bom Sendo bem sincero Eu acho que eu não vou fazer o Torneio do Poder agora Na real Poderia fazer o Torneio do Poder sim, galera Eu acho que eu vou sim fazer o Torneio do Poder Sendo bem sincero, mano Acho que eu vou sim fazer o Torneio do Poder Galera Só que antes de eu usar o Torneio do Poder, mano Sabe o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou literalmente, mano Eu vou Dar uns upgrades em mim, velho Sendo bem sincero, mano Porque, bom Nossa É 500 mil, né, galera? É, vamos Vamos dar um upgrade aqui no meu Dex Esse meu 100 de Dex É 500 mil Ah, galera Bom, vai Não dá nada Vamos dar um upgrade aqui no meu Con É, dá pra dar outro upgrade no Con Vamos dar mais um aqui Mais um aqui E agora vamos no... É, vamos aqui, galera Nice Ah, não deu Ah, mas tá ótimo, galera Sendo bem sincero, mano Eu tô mais forte do que eu imaginava, rapaziada Eu tô mais forte do que eu imaginava Vamos ver o quanto eu vou ter de vida aqui nessa miséria Nossa, 24 mil 24 mil Não vou precisar nem do Kaioken, galera Vou precisar só da minha forma God, tá ligado? Vou fazer o Torneio do Poder Cara, sendo bem sincero Eu acho que eu vou zerar, mano Eu vou zerar o Dragon Block, mano Ah, sério é o que eu pego gigante, velho Mano, eu vou zerar o Dragon Block, galera Vamos ver full, não Aí, God Vou zerar o Dragon Block, galera Vou zerar o Dragon Block, mano Sendo bem sincero Eu vou zerar o Dragon Block Tô com 100 mil de Battle Power Era, fala aqui com ele Nice Mano, espero que não tenha ninguém aqui, velho Tá, não tem... É, tem ninguém, tem ninguém Cara, será que aqui eu vou conseguir? Tô na divisão, no realme Aê, safe Basil Vamos tacar o Basil Aquele trio, né Trio parada dura Falou, foi de base Pega aqui Quanto, vamos ver Ah, não peguei nada, velho Vamos lá Não, peguei 80 mil, né É, tá até que bom Tá até que bom 80 mil tá até que bom, velho Sendo bem sincero 80 mil tá até que bom, mano Tá, tá bem safe, velho Beleza, start Tá, foi também de vala Nossa, eu tô dando 100 mil, galera Ah, mas se bem... É, eu tô dando 100 mil Bom, na forma God, né, galera Ainda não tô tão forte quanto eu imaginei, não Tá ligado? Tô dando 100 mil na forma God Eu teria que dar 100 mil, mano Em uma forma... Na forma base, mano Ai, que susto, mano Eu falei, putz, é alguém Que susto, mano Que susto, galera Que susto Overroad Ah, Overroad, galera Bom, não... Cara, que demora pra zerar essa miséria, mano Que demora pra zerar, velho Ai Vamos lá, né, mano Que susto, mano E aí